Oi, crianças! Hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não? Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. Nesse armário deve ter alguma coisa para fantasiar a Phoebe e o Groove. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Foram a mamãe e o papai. Que sorte! Eles trouxeram fantasias novas para o dia das bruxas. Crianças, vocês acham que a Phoebe e o Groove vão se fantasiar de quê? Nossa! Que fantasias legais! Que tombo mais bobo, Groove! Tenha mais cuidado! Olhem quantas crianças fantasiadas! Que divertido! Nós também vamos pedir doces? Oi, crianças! Sabem o que tem que dizer agora? Isso! Doce ou travessura? Que bom! Eles deram um monte de doces. Mas o Groove não gostou muito. Ele prefere brócolis. Hum, Groove! Aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada. É melhor a gente voltar. Groove, não entra aí! Cuidado! Que golpe! Esse gato parece um cão de guarda. Oh! É a casa de uma bruxa. Ah, que bom! É só uma velhinha. Groove, você está sem fantasia. Se transforme em alguma coisa para pedir doces. Doce ou travessura? Groove se deu bem. Ele ganhou brócolis. Lembrem-se, crianças. Vocês não querem ter dor de barriga. Não comam tudo de uma vez. Feliz Dia das Bruxas. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes! Olhe, uma estrela do mar. Que linda! Haha, Fidi. Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei. Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Jiby, sereias não existem. O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere. É um tubarão bebê. Cadê os pais dele? Não se preocupe. Vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão Submarina. Encontrar a família tubarão. Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Haha, como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy. Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, Sr. Cavalo Marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Sr. Golfinho, viu algum tubarão? Sr. Peixe-espada? Água-viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembre. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê, seus pais? Oh, não. Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal. Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim. Estrela do mar. Caranguejo. Muito bem. Peixe palhaço, como o Nemo e seu pai. Ótimo. Peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo. Água viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia enorme. Tubarão. Que medo. Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes. Estão lindo o dia para brincar na praia. Olha, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente e mais divertido. Ih, ela levou a bola. Não acredito. Não é uma menina. É uma sereia. Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy. Bom dia, senhor cavalo marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, senhor peixe espada. Por acaso, viu uma sereia? Senhora água viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças. Calma. Se tentarmos conversar com eles, alguém fala tubarones? Não e baleio. Tativa. Mas acho que deu certo. Ufa! Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem? Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns, pode ser um grande tesouro para outros. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Roovy! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Roovy! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá, uma chupeta? Roovy! Roovy! Olha como você está, Roovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Oh, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah! É a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro! Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e... Sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos! Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Fiby adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops, o que você está fazendo? Pops, abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem, o que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. aí está! Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops tem uma ideia. Um pterodáctil. É isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauro seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Os brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. Tirano-sauro-rex? Não, Groove. Não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam e seria difícil demais para alimentarem os filhotes. É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilus. Oh, e acham que você é a mãe deles. Oh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau! Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. Está um lindo dia de primavera. Olha, crianças, um coelhinho. É um coelho de Páscoa. Você está escondendo os ovos para as crianças procurarem? Epa, que máquina estranha. É para pintar os ovos? Um, dois, três, quatro e cinco. São cinco ovos. E de que cor eles vão ser? Vermelho, amarelo, azul, rosa e... Dourado! É o ovo de Páscoa dourado. É o mais difícil de achar. Vamos esconder os ovos. O vermelho, perto da moita. O amarelo, atrás da árvore. E o rosa, atrás desta pedra grande. Legal! Prontos para brincar? Groovy encontrou um ovo. Será que é um ovo de dinossauro? Não, Groovy. É um ovo de Páscoa. O coelhinho da Páscoa escondeu os ovos com surpresa. Nossa, um carro de polícia azul. A caça aos ovos começou. Vamos achar todos eles. Groovy achou outro ovo. No ovo vermelho tem um caminhão de bombeiro. E os outros ovos? Onde estão? O amarelo. Estão vendo crianças? Digam ao Groovy onde ele está. Isso! O ovo amarelo está atrás da árvore. Que legal! É um escavadeiro amarela. Crianças, estão vendo o ovo rosa? Eu sei onde ele está. Não, Groovy. Aí não. O ovo rosa está atrás da pedra. Que maneiro! Um carro de corrida. Volta um ovo com surpresa. O ovo dourado. Olhem! Aí está ele. Peguem! Groovy se transformou em um super-herói. Com certeza vai pegá-lo. Foi quase. Vamos, Groovy! Vamos, Groovy! Que ótima ideia, Phoebe! Lou, 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 Lou! Ha, ha! Phoebe foi mais rápida que você. Um ovo de chocolate com surpresa. Vocês mereceram. Belo trabalho de equipe. E que brinquedos legais. Vamos rever as cores deles? Um caminhão de bombeiros, isso vermelho Uma escavadora, amarela Um carro de polícia, isso mesmo, azul Um carro de corrida, rosa Não comam chocolate demais e aproveitem a primavera Phoebe, sua roupa de Ladybug está super linda Groovy, seu cat no ar também está demais Espere aí, por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso, Phoebe, grande ideia Missão de super-heróis, limpar o parque Muito bom, crianças É triste ver as pessoas jogando lixo no chão E na água Vamos fazer a nossa parte Cada garrafa que recolhermos, serão a garrafa a menos nos rios E depois, vamos reciclá-las Hum, mais um pouquinho Quase Cuidado, Phoebe Não Groovy, ajude ela Cristiano? Ha ha, bom trabalho, Groovy Crianças, vocês têm que tomar mais cuidado Não se preocupe, tenham a ideia Venha, Groovy Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano Atenção, crianças Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão Temos que reciclar Não devemos jogar lixo no chão E sim, colocar nas lixeiras corretas Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo Obrigado a todos vocês, crianças Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente Pergunte aos seus pais como deve ser feito E depois, é só tentar Parece um jogo Muito bem, crianças Phoebe, o que você está comendo? Um donut? Onde você conseguiu? Hum, vamos ver O que tem dentro da sua lancheira? Phoebe, perceba o que seus pais Vocês não tiveram tempo de ajudar a preparar? Tudo bem, Phoebe É normal trazer aquilo que mais gostamos Mas, que não são muito saudáveis E você, Groovy? O que tem na sua? Ok Vamos aprender a preparar uma lancheira saudável Brincando Veja, trouxe uma tábua com muitos alimentos Vocês saberiam dizer quais são bons e quais não são E colocá-los nas caixas correspondentes? Sabem mesmo? Ok, provem Lembrem-se Comida saudável na caixa da esquerda E a não saudável na da direita Pronta? 3, 2, 1 Vamos lá Uau, que rápido Mas vamos conferir Crianças, o que acham? Está tudo na caixa certa? Acho que você simplesmente botar em uma das caixas as coisas que gostam de comer E na outras que não gostam Não era essa a ideia Groovy Por que não ajuda ela? Groovy Mas, Groovy Estes não são brócolis de verdade Você precisa organizá-las E não comê-las Groovy O Groovy não gosta mesmo de chocolate Eles não são nada saudáveis Exatamente, Phoebe Pirulitos também não são saudáveis Isso mesmo, Pops Iogurtes sem açúcar são saudáveis O que mais está nas caixas erradas, crianças? Sei que vocês conseguem Muito bem, Groovy Haha, Phoebe Não gosta da textura das bananas Porém, se as batermos Ela adora, certo? Bater as frutas é uma boa dica para as crianças gostarem delas Então, está tudo certo agora? Muito bem, Pops Em casa, dedicamos muitos domingos para fazer sobremesas saudáveis Para levar biscoitos e doces ao colégio Mas as dos supermercados não são saudáveis Como ficaria, então? Nas comidas saudáveis Melancia, bananas e outras frutas Cenoura, brócoli, abobrinha E todos os outros legumes Além de iogurte natural e outros produtos de laticínios Como leite e queijo E as comidas ruins Biscoitos, barras de chocolate Sorvetes com açúcar E gorduras demais Batatas fritas e refrigerantes Mesmo os diet não são saudáveis Melhor evitar Então, o que você colocaria em sua lancheira? Que lindo seu sanduíche integral Mas, filho, em vez de suco É melhor comer a fruta toda Assim, todas as propriedades são preservadas Se deixando super forte Que bom! Groove é o melhor exemplo para as crianças Ele simplesmente adora comidas saudáveis Brincar de deixar as crianças prepararem suas próprias lancheiras Escolhendo produtos saudáveis É a melhor maneira delas comerem de tudo Hum, como os alimentos saudáveis são deliciosos Especialmente se compartilhados com seus amigos Oh, que bonitas quando dormem Que cheirinho delicioso Parece que o Groove não vai resistir Não, Groove Espere até que todos estejam na mesa Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa Vamos, Phoebe É hora de comer Brócolis é muito saudável, Phoebe Deveria experimentar Não, não, Groove Esse é o prato da Phoebe Certeza que ela vai gostar Só precisa dar uma chance Verdade, crianças? Oh, não A Phoebe está morrendo de fome Claro Não tem forças porque não comeu a verdura Uau, Groove Esse brócolis te deu muita força Não se preocupe, Phoebe Sempre há uma solução Mas, como voltamos pra casa? Delicioso Lembrem-se, crianças As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos Que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar Não, 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 não Tadding lies Tadding lies No, papa Open your mouth Ha, ha, ha Johnny, Johnny Yes, papa Eating sugar No, papa Tadding lies No, papa Open your mouth Ha, ha, ha Johnny, Johnny Yes, papa Eating sugar No, papa Tadding lies No, papa Open your mouth Ha, ha, ha Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groove, preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho Laranja Amarelo Verde Groove Ha, ha, ha Exatamente, Groove Você é verde e amarelo também Azul E rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho 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 Joaninha Flamingo E tubarão Como o tubarão bebê Animais são muito legais Você sabe a cor de cada animal? Groove, transforme-se em um pincel E ajude a Phoebe a pintar os desenhos com a cor certa Hum, vermelho? Qual desses animais é vermelho? Ha, ha, ha Exato A joaninha vermelha Groove Agora o laranja Hum, qual deles será? Sim, muito bem, Phoebe A raposa é laranja Amarelo Groove, sua vez de tentar Qual animal é amarelo? Não, não, Groove Flamingos não são amarelos Crianças, ajudem ele Ha, ha É isso Os pintinhos são amarelos É a vez do verde Ha, ha, sim, Groove Você é verde Que outro animal também é verde? Sim O sapo Azul Como um bebê tubarão, sim Sobrou apenas uma cor De que cor é o flamingo? Exato Rosa Muito bem, Groove Hum Acho que vocês conhecem bem as cores Querem tentar com as frutas agora? Groove Agora, só você Ha, ha Pode ser com um pouco de ajuda também Temos tangerina Temos tangerina Tangerina Morango Banana Cranberries Pitaya E kiwi De que cor são as tangerinas? Exato Tangerinas são laranjas E os morangos? E os morangos? Ha, ha Muito bem São vermelhos E as bananas? Amarelo Isso mesmo E os pequenos cranberries? Ha, ha Azul E time Falta só um A pitaia Muito bem, crianças Rosa Ótimo, crianças Última vez Vermelho Como uma joaninha Ou um morango Laranja Como a linda raposa Ou a deliciosa tangerina Amarelo Como os pintinhos Ou as bananas Verde Como um sapo Ou o interior De um kiwi Claro E brócoli Azul Como o tubarão bebê Ou os cranberries E rosa Como o flamingo Ou a pitaia Ha, ha E como o pops Como é divertido aprender E aí, crianças Por que estão chateadas? Vamos sair para brincar? Podemos aprender a contar Será muito divertido Ok, crianças Vamos aprender a contar Um Temos um groovy E uma fib O que mais? Um cachorro É isso Agora o dois Temos dois Exato Duas flores Uma E duas Muito bem Vamos ver Qual o próximo número? Três Perfeito Um Dois Três Isso aí O próximo número É quatro Ali, olhem São quatro pinguins Um Dois Três Quatro Bom Qual o próximo número, crianças? Exato Cinco Cinco bebês tubarões Um Dois Dois Três Quatro E cinco Um Dois Três Quatro Cinco E seis Vamos lá, Phoebe Você tem que pegar sete patinhos dentro do tempo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oh Sete Tenha uma ideia Para contar até oito Hey, Groovy Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Agora vamos contar até nove Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove E dez Que divertido Vocês acham que conseguem lembrar todos os números? Sua vez de contar sozinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Muito bem